Oi gente, tudo bom? Olha, vou gravar esse vídeo em colaboração com minha amiga Josi Minha amiga Josi do canal Josi Dara's Bar Me convidou para gravar este vídeo e ela falou assim Fala 5 coisas que você acha que nos Estados Unidos é diferente do que no Brasil, tá? Então eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu acho que aqui nos Estados Unidos Não melhores, mas que são diferentes Em termos é um pouco melhor, tá? Então eu vou contar pra vocês quais são essas 5 coisas agora Gente, se você não conhece o canal da Josi Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Inclusive o link do vídeo que ela fez também vai estar aqui embaixo no bloco de informações Então você assiste o meu e depois vai lá assistir o dela E manda beijo pra ela lá no vídeo dela, tá bom? Fala que eu que mandei o beijo pra ela Ela vai assistir o vídeo, enfim Vamos lá, vamos começar A primeira coisa que eu acho que aqui nos Estados Unidos é diferente É que as casas elas não tem muros assim na frente, gente A minha casa não tem nenhum muro, não tem nada Então assim, isso é um paraíso Você morar numa casa que não precisa de muro, gente Aqui não tem, é super... É óbvio que tem roubo, tem assalto, essas coisas Mas assim, é muito raro alguém pegar e entrar na sua casa É muito raro, tá? Até mesmo porque normalmente... As casas até tem alarmes e tal Mas assim, as pessoas... Por uma questão de respeito mesmo que existe aqui As pessoas quando elas falam com você Elas não vêm falar na parte da frente da sua casa Elas ficam lá da rua conversando com você Elas só vêm falar... Elas só entram assim na sua propriedade se você deixa, tá? Então assim, se você tem essa liberdade Mas normalmente se é alguém que você não conhece e tal Fala com você assim, da rua, sabe? Então assim, existe esse respeito, digamos assim, de espaço aqui Então isso eu gosto bastante A outra coisa que eu gosto é da caixa do correio Eu acho a caixa do correio tão fofa Aqui tem uma caixinha do correio que o carteiro passa Você põe assim, a carta ali dentro da caixa do correio Aí você vai lá e pega Eu acho isso super legal, gente É bem diferente pra quem não mora nos Estados Unidos Pra quem mora no Brasil Existem os carteiros também que eles passam com a sacola, entregando Mas quando a sua caixinha do correio é mais afastada assim Quando a caixa do correio, por exemplo, é grudada na parede da sua casa Assim, em frente à casa, sabe? Na porta da sua casa Existem a caixinha do correio E o carteiro pega e põe a carta ali E ninguém abre Não pode É crime se você abre a caixa do correio ali E aí não pode tocar, não pode mexer, gente Então assim, isso eu acho fantástico A próxima coisa que eu acho super legal é que as pias americanas Elas têm trituradores Existem trituradores nas pias das cozinhas, né? Então você aperta um botão lá E aí ele pega e tritura o alimento Às vezes Então eu acho isso super prático É muito, muito legal mesmo Eu adoro esse sistema que tem nas cozinhas aqui Nas pias americanas De triturar o alimento Quando você já não quer mais, né? Comeu, jogou na pia assim Aqueles restinhos Eles pegam Você aperta lá e ele tritura o alimento Pra não entupir a pia Uma coisa que eu acho diferente aqui nos Estados Unidos É que assim Aqui é o seguinte Se você quer arrumar a sua casa Você vai lá na loja de construção Que eu até já mostrei pra vocês aqui no canal Um vídeo da gente indo na loja de construção Você vai e você mesmo faz Tá? É óbvio que se você quiser Você pode contratar alguém Mas a mão de obra é muito cara aqui nos Estados Unidos Então assim Só pra vocês terem uma ideia Pra limpar uma casa aqui As meninas cobram de 70 a 100 dólares Pra fazer uma limpeza De tipo, ficar 4 horas na sua casa limpando É muito caro, né? Então, existe essa facilidade De você mesmo Vai, compra as coisas Você mesmo arruma, né? Até mesmo os produtos de limpeza e tal É tudo muito fácil, gente Tem produtos de limpeza pra tudo que você imaginar Pra fazer qualquer coisa Então assim É tudo muito, muito fácil A vida aqui Pra quem assim Precisa arrumar as coisas e tal É bem simples É bem fácil E a última coisa Que eu acho sensacional Que tem aqui nos Estados Unidos Que eu até já falei Que as caixas do correio São super legais Se você tem uma carta pra enviar Você não precisa ir no correio Você pega na sua caixa de correio Você põe dentro da sua caixa de correio E levanta uma lingueta E o carteiro vai saber Quando ele passar com o carrinho dele Que tem uma carta ali Ele pega e ele mesmo despacha Você não precisa ir no correio Você pode colocar ali Que o carteiro pega Isso acontece também com caixas, tá? Se você quiser Você pode agendar a visita do carteiro Na sua casa Para pegar Se você tem um volume Vamos supor Se você quer despachar 10 caixas Naquele dia Você agenda E o carteiro vem no horário Aí você tem que dizer Se você quer Que você vai deixar as caixas Dentro da sua casa Na porta da sua casa Ou dentro da caixa do correio No caso Não cabe dentro da caixinha do correio Pro carteiro saber Onde que ele tem que pegar a caixa Então assim Se você falar dentro da sua casa Ele vai tocar a campainha E você entrega pra ele Se você deixa na porta da sua casa Ele vai Pra ele saber Ele já pega as caixas Lá na porta da sua casa Eles dão uma cesta Pra você colocar as coisas dentro Então assim Gente Isso é fantástico Se você quiser Você não precisa ir no correio Se você gostou do vídeo Então pode dar o seu like Pra mim Eu vou adorar saber Que você gostou desse tipo de vídeo Tá? Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? A gente se vê então No próximo vídeo Sempre dois vídeos por semana Aqui no canal Especiais ao... Sempre dois vídeos por semana Aqui no canal E especiais aos domingos Tá? A gente se vê então Beijo Tchau 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 Tchau